Você sabia que era esse o cara que ia te atazanar em 2022? Ramon Dino, lado a lado com o Mr. Olimpia Chris Bamster. Pra cima, Ramon! Vamos, Ramon! Vai, Ramon! Encaixa essa pose, Ramon! Sensacional. A densidade desses dois atletas é algo de surpreendente, cara. Cara, que emoção ver o Ramon. O garoto do Acre. Olha lá, fazendo a brincadeira. Que Ramon, ver o menino do Acre. É tudo que a gente queria ver, cara. Era esses dois se divertindo. Caixa pose, Ramon. Boa! Pose clássica pra ambos agora. Duas poses maravilhosas. Essa é uma pose com o caixa vinho do Ramon. Que dia, meus amigos! Que dia! Que dia! De novo, pedi mais uma rodada. Ah, vai! Meu amigo, o hype tá ali. Esse é o show. Trava, Ramon. Eu ainda prefiro as pernas do Ramon mais fechadas. Eu também. A gente vê que quando o assunto é a densidade, os dois apresentam um nível muito superior aos demais atletas, realmente. A gente tem aqui um confronto de um cara que tem um pouco mais de maturidade, né? Que é o caso do Bumstead, se comparado ao Ramon. O Ramon, com um nível de genética que cria realmente um aspecto muito mais agradável, visualmente falando. Mas é uma briga que realmente, pelo volume muscular que o Bumstead conseguiu colocar, realmente no braço, quando um campeão volta e melhora, é praticamente impossível tirar o tipo dele. Eu acho, eu também acho. Eu acho. O Chris Bumstead, ele trouxe, ele apresentou visíveis melhores. Cara, de longe, essa é a melhor versão e a versão mais completa de Chris Bumstead. De ambos, né, Renato? De ambos. Sensacional. Que show que esses dois estão dando no palco hoje. Que show. Esse é o futuro do bodybuilding, meus amigos. Esse é o futuro do bodybuilding. Esse é o futuro do bodybuilding. Chris Bumstead, Ramon, Rocha, Kim Mr. Olympia. É, minha gente, prepara o coração. Hoje à noite, no Cassino do Planet Hollywood, às finais da Classic Physique, Ramon tem tempo para melhorar o físico, Chris Bumstead tem tempo para melhorar o físico, vocês preparem o seu coração.